Pessoal, a gente está aqui na Rua Turfa para mais um capítulo dessa história, mas agora eu acho que vai resolver porque a BH Trans esteve aqui agora e nos prometeu fazer o teste operacional e dando tudo certo, vai precisar de mais uma reunião para validação, mas pelo menos a gente vai encaminhar para a solução que já está posta há pelo menos dois anos, que é esse quarteirão virar mão única, não é isso Dolores? Isso, então nós estamos muito satisfeitos porque a nossa proposta já desde o início, resolver só o problema desse quarteirão que não impactar tanto os moradores das outras ruas, isso vai atender os moradores da Rua Turmalina e Pedra Bonita porque o ônibus não vai passar lá que eles realmente não queriam e atende os moradores da Rua Turfa, o ônibus continua aqui, o que é uma coisa assim inédita, morador querendo o ônibus e é isso que a gente quer, Então, houve a reunião, a última reunião, 100% dos presentes aprovaram essa proposta que infelizmente não foi acatada pela BH Trans, mas que agora será, vamos fazer isso, agora vai Bom pessoal, isso aqui é uma demanda antiga dos moradores aqui da Rua Turfa, esse quarteirão, principalmente depois da inauguração do Verde Mar ficou um caos, o trânsito aqui ficou horrível e a gente conta aí com a força do vereador, junto a BH Trans, para realmente agora depois dessa reunião conseguir implantar isso aí para a gente Vamos seguindo em frente e cobrando da prefeitura para resolver esse problema. Grande abraço!